Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre o movimento literário do século 18 no Brasil, ou seja, nós falaremos do arcadismo brasileiro. E para falarmos do arcadismo brasileiro, é importante que você se lembre do que foi o arcadismo em Portugal e de suas principais características. O arcadismo foi o que? Foi um movimento de rebeldia contra os exageros do barroco. O arcadismo visava a restauração da sobriedade e da simplicidade clássica e renascentista. Vejamos uma imagem que tem tudo a ver com o Brasil no período do arcadismo. A cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto e Minas Gerais, foi a sede dos principais acontecimentos do século 18. Assistiu ao ciclo da mineração, a inconfidência e a grande produção dos poetas árcades. Vila Rica também foi palco do grande artista plástico, escultor e arquiteto deste período. Essa figura é Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho. Mas você deve estar me perguntando, Edna Aleijadinho, artista do arcadismo, ele não era barroco? Isso mesmo, Aleijadinho era barroco. Mas lembre-se de que o movimento barroco no Brasil apresenta duas vertentes. Nós temos um barroco literário e arquitetônico do século XVII, principalmente na Bahia, e temos um barroco mineiro, um barroco no século XVIII, conhecido como um barroco tardíaco. E é neste barroco que nós encontramos a figura de Aleijadinho. Passemos agora a uma de suas importantes obras. Nessa imagem nós temos Cristo flagelado. Embora essencialmente barroco, Aleijadinho foi contemporâneo do arcadismo no Brasil. O arcadismo, ele tem início em 1678 com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e se estende até 1836, quando ocorre a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, considerada a obra introdutora do romantismo brasileiro. Vejamos agora quais são os principais autores do arcadismo no Brasil. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Dos quatro, apenas Tomás Antônio Gonzaga não era brasileiro. E além de apresentarem semelhanças quanto à forma árcade de escrita, todos eles participaram da inconfidência mineira. Os poetas desse período, eles escreveram nos mais variados gêneros. Vejamos agora quais são as principais vertentes do arcadismo no Brasil. O arcadismo brasileiro foi um movimento essencialmente poético, representado pela poesia lírica, pela poesia satírica e pela poesia épica. A poesia lírica ora apresentava resquícios do barroco, ora apresentava antecipações românticas. Entre os principais autores dessa poesia lírica, nós temos Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Este último, Tomás Antônio Gonzaga, é a principal figura também da prosa satírica. Já na poesia épica, nós temos as figuras de Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Vejamos agora uma imagem de Cláudio Manuel da Costa. Seu pseudônimo arcade era Glauceste Sarturno e sua musa inspiradora era Nise. Sua obra lírica foi muito influenciada pelo classicismo português, embora também apresentasse em alguns momentos resíduos do barroco. Os temas mais comuns de sua poesia são o sentimento amoroso e a descrição da natureza. É muito infrequente em seus textos uma tentativa de reconciliação das características do arcadismo português com a paisagem mineira. E por que essa preocupação? Ele gostaria que Minas também representasse aqueles rios com águas cristalinas, aqueles campos verdes. E como é que ele fazia? Na realidade, ao mesmo tempo que ele mostrava essa identificação com o cenário de Minas Gerais, ele mostrava um forte apego à metrópole portuguesa. É muito comum em sua obra palavras como pedras, rochedos, penhascos, penhas. Vejamos um fragmento em que podemos encontrá-las. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão dura se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Cláudio Manuel da Costa também escreveu um poema épico chamado Vila Rica. Não se esqueça que Vila Rica é a nossa atual Ouro Preto, lá no estado de Minas Gerais. Neste poema, ele narra a história da fundação da cidade, enaltecendo os feitos dos bandeirantes. Vejamos agora uma imagem do nosso outro grande poeta, Tomás Antônio Gonzaga. Seu pseudônimo Arca de Era Dirceu e sua musa inspiradora era Marília. Entre suas principais obras estão Cartas Chilenas e Marília de Dirceu. Cartas Chilenas é um poema satírico escrito em versos decacílabos, que circulou em forma de manuscritos anônimos em toda Vila Rica, num período anterior ao processo da Inconfidência Mineira. Nessas cartas, nós encontramos a história de Fanfarrão Minésio, um governador autoritário, imoral e meio narcisista. O emissor dessas cartas é Critilo e o destinatário é Doroteu. Depois de vários estudos, chegou-se à conclusão que Critilo era o próprio Tomás Antônio Gonzaga, enquanto Doroteu era Cláudio Manuel da Costa. E por que então Cartas Chilenas se nós estávamos em Minas Gerais? Na realidade, o Chile era Minas Gerais e Santiago a própria Vila Rica. Tomás Antônio Gonzaga estava criticando o governador de então. Na realidade, era uma crítica a uma pessoa específica e não a instituições. Marilhas de Dirceu é sua obra também muito conhecida. Segundo a história, foi uma das obras mais publicadas em língua portuguesa. E as liras contam a história aí, baseada no amor verdadeiro entre Tomás Antônio Gonzaga e a jovem Marília Doroteia. E o que são mesmo as liras? As liras são composições poéticas em que se repete a cada estrofe um estribilho ou um refrão. Vejamos agora uma das primeiras capas de Marília de Dirceu. Marília de Dirceu está dividida em duas partes. Na primeira, encontramos a felicidade proporcionada pelo amor. Na segunda, num tom mais negativo, provocado pelos sofrimentos advindos da prisão, encontramos uma série de reflexões sobre a justiça humana e a lembrança da amada. Tomás Antônio Gonzaga realmente foi preso e degregado para Moçambique por sua participação na Inconfidência Mineira. Daí, esse tom negativo, esse tom pessimista, na segunda parte das liras de Marília de Dirceu. Outro grande poeta árcade é Basílio da Gama. Basílio da Gama tem como obra principal o poema épico O Uruguai. Cuidado que não é o Uruguai, mas sim o Uruguai. Esse poema épico, ele vai contar a história, ele vai narrar as lutas dos índios de sete povos das missões no Uruguai contra o exército luso-português. Este poema épico, ele não fica preso aos modelos da épica camoniana, muito pelo contrário. Enquanto Camões apresenta dez cantos, Basílio da Gama constrói seu poema com apenas cinco cantos e não se utiliza também dos versos rimados, ou seja, seus versos são brancos. Também não há a divisão da obra aí em estrofes. Vejamos agora uma das primeiras capas do poema O Uruguai. Entre as personagens destacam-se Gomes Ferreira Andrada, o herói português, Balda, o vilão, uma caricatura dos jesuítas, e os índios Cacambo, Lindóia, sua esposa, Caetutu e Tanajura, a vidente. Neste poema, o índio aparece aí pela primeira vez como a figura do bom selvagem e encontramos também a exaltação, a descrição, a inflamada da natureza, da paisagem brasileira. Um dos episódios mais importantes deste poema épico é a morte da Índia Lindóia, que se deixa ser picada por uma serpente venenosa depois da morte do marido. Outro grande poeta deste período é Santa Rita Durão. Sua obra mais importante é, sem dúvida alguma, o poema épico Caramuru. Mas contam aí as más línguas que Caramuru não foi muito bem aceito na época. E Santa Rita Durão, numa atitude aí de nervosismo, acabou rasgando todos os outros poemas que já havia escrito. Passemos a uma das primeiras capas de Caramuru. O poema, escrito nos moldes da época camoniana, caracteriza-se pela exaltação da paisagem brasileira. Entre as personagens destacam-se o português Diogo Alves Correia, o Caramuru, e as índias Paraguaçu e Moema. O poema Caramuru, ele conta a história do processo de fundação, do processo aí de descobrimento da Bahia, do estado da Bahia. Neste processo, nós temos aí a chegada do português na figura de Diogo. Quando Diogo chega em terras brasileiras, ele é tido como um deus, uma espécie de trovão, daí ser chamado de Caramuru. Todo esse poema, ele foi escrito nos moldes da poesia camoniana, ou seja, apresentando dez cantos, versos rimados e estrofes também, dividindo aí esses versos. O episódio mais famoso de Caramuru é o trecho que narra a morte da Índia Moema. Vejamos uma imagem que ilustra e que é conhecidíssima deste episódio. Moema era apaixonada por Diogo, mas é Paraguaçu quem se casa com ele. Quando os dois estão indo para Paris, Moema se lança ao mar, nadando atrás do navio e acaba morrendo afogada. É importante lembrar que o arcadismo foi um movimento literário responsável pela primeira vez, pelo início da busca de uma identidade realmente nacional para a nossa literatura. Mas, segundo alguns estudiosos, este início, essa busca, essa identidade nacional, somente será alcançada na escola posterior, ou seja, no romantismo, onde os limites da colônia e da metrópole realmente começam a se firmar, a ficarem mais nítidos para todo mundo. Por hoje é só, um abraço e até a nossa próxima aula.